Polícia Penal do Ceará, o concurso da PPC está para ter o edital publicado a qualquer momento. Talvez ainda essa semana, vai saber, né? Pode cair aí a qualquer momento, o termo de referência já está 100% pronto. E o orçamento já foi liberado. Agora vamos à seguinte questão. Se você está meio perdido no que estudar, no primeiro link da descrição tem um grupo para você acessar. Esse grupo é da galera, é um grupo livre de bate-papo, não precisa pagar nada para entrar. Entra aí e troca ideia com o pessoal, beleza? Tem a galera que está saindo agora da Polícia Militar de Pernambuco, a galera que sai da GCM sem móvel de uma pessoa, a galera que também quer fazer outros concursos, certo? E esse vídeo é para fazer, para falar sobre as expectativas desse concurso. E eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha, se vai sair essa semana mesmo, se não, se você vai fazer ou não. Beleza? Mas vamos lá. Além disso, eu quero tratar um pouco sobre o que estudar antes do edital sair. A gente sabe que o edital pode sair essa semana ainda. Vamos ser sinceros, né? Pode sair. Mas não é nada de certeza. Então, Everton, o que você recomenda estudar para esse concurso antes do edital sair? Que disciplina você aposta com maior força de que será a disciplina decisiva do concurso? Já adianto para vocês que lei de execução penal, a famosa LEP, vai ser a disciplina aí que mais vai pesar nesse concurso. E para a galera da Paraíba ou das proximidades, né? Que pense em fazer a Polícia Penal da Paraíba, já estuda a LEP para a Polícia Penal do Ceará. Porque quando sair aí o edital da Polícia Penal da Paraíba, você já vai estar muito preparado. Porque com certeza a LEP vai ser o forte desse concurso também, certo? É uma lei que é meia escassa. É nichado, né? Para a galera que vai estudar para os concursos da Polícia Penal. Mas estuda. Porque é uma lei ampla. É muito ampla. E eu vou trazer para vocês aqui essa questão da LEP esquematizada. Eu vou pegar a LEP toda e vou reorganizar, assim como eu fiz com a Constituição Federal, para o concurso da PMPE. Assim que sair o edital, eu vou reordenar nos artigos mais pertinentes e trazer para vocês aqui de graça. Além do esquemazinho dos novos mentais de revisão, beleza? E para a galera que pergunta, Everton, vai ter um cursinho? Tu vai fazer um direto ao ponto preparatório para a Polícia Penal do Ceará? Eu pretendo, certo? Eu pretendo fazer. Assim que o edital sair, eu vou reordenar para isso aí. E aí quem tiver interesse, adquire aí. Além dos simulados que eu vou trazer também. Eu vou fazer esses simulados gratuitos e o pacotezinho dos simulados aí pago para vocês. Com mais simulados só de questões pertinentes aí. Assim que sair o edital, beleza? Vou tentar fazer algum simulado para edital. Isso é, se o edital não sair cedo. Porque a gente sabe que esse edital pode sair a qualquer momento. E quando sair, o canal vai focar muito na Polícia Penal do Ceará. Além de outras coisinhas que vão vir aí pela frente, certo? Tem umas novidades aí interessantes para vocês e para muita gente. E é claro que além de LEP, temos que dominar o quê? O português. O português é a disciplina básica, beleza? A disciplina básica. Tem um curso de português direto ao ponto que está sendo formado aí, mas eu não quero nem falar sobre isso. Eu quero falar para vocês essa questão do português. Porque muita gente negligencia. E o português da IDK não é tão fácil, não é tão simples, certo? Então você tem que estudar português de fato. Pega a gramática. Pega a gramática. E estuda sem pena. Sem pena. Estuda. Seja por livro, como eu gosto de estudar. E como eu estou montando o curso direto ao ponto para vocês também, que tem dificuldade de estudar por livro. Seja por videoaula. Seja por materiais em PDF. Certo? Vocês estudem a gramática, o português, cabo a rabo. O curso direto ao ponto, o português direto ao ponto, é focado nisso, né? E tem tudo de português que você precisa saber, direto ao ponto. Certo? E não é um curso que é, ah, é para a Polícia Penal do Ceará. Não, é um curso que vale para qualquer concurso. Entendeu? Essa é a ideia. Ele tem informação para a galera que quer pegar agora na pré-venda, pega. Por quê? Ele tem informação. Não está pronto ainda. Já deixo claro para vocês. Mas quem tiver interesse, pega aí o curso, porque o preço vai aumentar. Será um dos cursos mais longos do canal, porque português é longo, de fato. É uma das disciplinas mais longas aí para você aprender. Mas depois você aprende uma vez e aplica direitinho nas questões, vai dar muito certo. Beleza? Estude português. Seja pelo meu curso, seja por livro, seja por outro curso que você já tenha, estude português. De uma forma interessante para você também. Não precisa saber tudo e ser um gramático, o cara mais foda do mundo português. Não, estude. Faça o dever de casa. Aquilo que você deveria ter feito lá no nível médio, quando você estudava. E no nível fundamental. Quando tem a disciplina de português, você, se veio de escola pública, não estava nem aí. Assim como eu nunca tive, né? Depois de muito tempo que eu fui estudar e aprender, de fato. Mas é isso. Além disso, é claro, redação. Indubitável que redação é a disciplina que faz diferença hoje nos concursos. E eu não sei como é a questão da redação ainda, da IDECAM para a PPCE, porque o edital não saiu. Mas a gente já sabe como é um texto de cidadão e argumentativo. Se você tem dúvidas, ah, eu não sei como funciona a redação, não sei se sou boa em redação, tem um grupo aí de correções para vocês. Uma correção é R$12,00. É um preço de banana aí. Que eu faço uma correção e eu não só dou a nota. Ah, tua nota seria essa. Não só dou isso. Eu oriento você. Ó, você está errando nisso, você está errando naquilo. Você poderia melhorar nisso e naquilo ali. Está faltando isso. Ah, questão de estrutura aqui. Olha esse erro ortográfico aqui que não comete isso. Beleza? Mais ou menos assim. E é isso, galera. As matérias mais pertinentes. LEP, Lei de Execução Penal. Português, Redação. Básico do básico. Além de artigo 5º da Constituição Federal, que basicamente cai em todo concurso de carreira policial, na segurança pública no geral. Eu chutaria Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático ou Matemática, Everton. Muito provavelmente Raciocínio Lógico-Matemático. Everton, vai ser nível médio? Sim. O concurso vai ser nível médio. Certo? E a idade mínima aí, máxima aliás, para você assumir, seria dos 35 anos de idade, né? Já está tudo informado. Já fiz outros vídeos quanto a isso aí no canal para vocês. E Everton, o número de vagas para esse concurso são 600 vagas imediatas mais 200 vagas de cadastro de reserva. Ou seja, 600 vagas imediatas não é um concurso com poucas vagas. É um concurso com um número considerável de vagas. Ainda que para a Polícia Penal, porque nem todo mundo tem interesse nesse tipo de concurso. Ah, Everton, você está se iludindo dizendo que tem pouca gente que vai ter interesse. Eu não estou dizendo isso, interpreta a coisa. Como muita gente já falou, né? Eu disse que é um concurso que ninguém está de olho uma vez. Eu gravei um vídeo e disse, olha, ninguém está de olho nisso aqui. Aí eu expliquei direitinho que poucas pessoas vão estar interessadas, principalmente a galera do Ceará que vai estar interessada, né? A galera de fora não está, porque, ah, é Polícia Penal, é fraco, é besteira. O cara fica lá só no presente. É um concurso que, cara, é um salário muito bom. Um concurso que é um dos futuros aí, também. Uma polícia muito organizada, que vale a pena trabalhar. E pode ser aí o seu ponto de parada. O seu concurso dos sonhos aí. E você nem sabe, você está dando vacilo. Então, estuda, se dedica. Porque pouca gente foca, assim como tem um número de concorrências absurdas na Polícia Militar, por exemplo. Talvez não tenha uma concorrência tão alta como se fosse uma Polícia Militar, mas a galera vai estar preparada. Então, se prepare. Não subestime. E é um concurso que vale a pena. Tamo junto. É nóis. Pertenceremos.